Próxima oferta, Corsa Classic. 2007 com... Ai, de novo. Eu vou lá. Pera aí, deixa eu me recompor. Pegou a vetralhadora. Maravilha. Muito bom, Bruno. Parabéns pelo Bruno. Parabéns pro Bruno. Foi um espetáculo, Bruno. Gostei muito, tá bom? Ah, vamos lá. Ligações? Continua a ligações? Vamos lá, sorteio dos brindes? Vamos lá, pessoal. Eu quero dar o resto dos brindes? Você clicou pra mim. Quem tem a anunciar um carro ainda? Agora as ligações que chegarem, vai ser só pra anunciar o veículo que queira vender. As outras que nós estamos fazendo é pros sorteados. Pronto, produção? Tá pronto aí? Tem sorteio? Agora aqui. A proposta. Enquanto o pessoal faz a ligação lá pros números que eu sortei, deixa eu lembrar aqui. Tá pronto? Alô? Tá chamando. Pessoal, atenda o telefone, pessoal. Atenda o telefone. Eu estou esperando pra dar um brinde pra vocês. Atenção, vocês que querem concorrer ao sorteio do brinde do Hotel Marlin, passar o fim de semana em Conceição da Barra, prestem atenção. Oi, produção. Ah, sim. Aqueles que quiserem participar do sorteio, olha. Porto Marlin, arroba, uau.com.br. Você tem que mandar um e-mail pra esse endereço aqui embaixo, dizendo assim, eu quero ganhar o... o fim de semana no Porto Marlin. Eu e meu acompanhante. Então você tem que mandar o e-mail pra esse endereço que tem embaixo. Porto Marlin arroba uau.com.br. Não se esqueça, tá bom? E assim, claro, você vai estar concorrendo ao fim de semana no Porto Marlin. Mês que vem nós vamos sortear já as pessoas que vão pra lá. Tá certo? Pessoal, vocês estão em casa já ligaram pra mim? Tem ligação? Então vamos lá. Alô? Alô? Atenção, telespectador que tá na linha. Alô? Não estou conseguindo contato pro... Oi, fala mais alto! Mais alto! Alô? Oi, alô? Tô te ouvindo, meu bem. Fala comigo. Aumenta o seu televisor. Alguma coisa, faça. Alô? Oi, eu tô te ouvindo. Pode falar. Eric, por favor, aumenta o retorno pra ela, né? Ela tem um retorno aí na mesa, você tem que aumentar, senão... Alô? Alô? Oi, eu tô te ouvindo, meu bem. Bom, não consegui falar com ela, mas deixa eu falar com duas figuras aqui que estão trabalhando aqui hoje. Olha aí. Olha só pra você ver. Convidadas especiais aqui hoje. Minha filha, amiga Eric, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. E você, Laurinha, tudo bem? Tudo. Vocês trabalharam muito lá dentro? Atenderam muitos telefones? Muitos. Muita gente ligando? Muita. De todos os lugares? Todos. Então tá bom. Por que você tá séria assim hoje? Você é minha assistente de palco e hoje ela tá séria. Incrível, né? Incrível. Que seriedade é essa? Pessoal, vocês que estão em casa, deixa eu lembrar aqui rapidinho, prestem atenção. Nós realizamos o nono salão do automóvel TVK aqui no GV Shopping, Governador Valdez, com exclusividade, a versão desse ano foi feita no GV Shopping. Portanto, nós estamos na probabilidade de estar realizando um outro salão do automóvel ainda este ano. As pessoas que estiveram presentes, que compraram, que fizeram um ótimo negócio, eu agradeço pelo carinho por ter estado no salão do automóvel e lembrar que nós teremos outro ano este ano. Aqueles que não foram terão a oportunidade de aproveitar. Nós temos a expectativa de estarmos criando o mesmo salão do automóvel no Vale do Aço. É para este mês de novembro. Nós estivemos reunidos já, preparando a infraestrutura para se montar no Vale do Aço. Vamos dizer especificamente na cidade de Ipatinga. Então, portanto, todo o Vale do Aço está convidado a estar presente neste salão do automóvel. Nós estaremos esta semana resolvendo todas as questões burocráticas e legalidade dentro deste evento no Vale do Aço. Então, espero que vocês do Vale do Aço possam estar recebendo a gente com muito carinho aí a nossa equipe de produção, que vai estar realizando, vai estar tentando realizar este evento aí para vocês. Sucessivamente, como anunciado aqui no programa, nós estaremos também tentando levar este mesmo evento para a cidade de Teoflotone. O pessoal de Teoflotone, fique atento aí, que nós também estaremos trabalhando com vocês para fazer o mesmo evento que nós fizemos em Governador Valdez. Lembrar que não é por acaso que nós estamos na edição de número nove, agora partindo para a edição de número dez. É porque já foi sucesso, já se tornou sucesso. Então, graças ao público, graças a você, telespectador, aos comerciantes, aos empresários que aderiram a essa ideia, a esse formato do TVK, é que conseguimos fazer um total sucesso deste evento. Contradizendo aquilo que foi, digamos assim, a gente não se preocupa muito com o que as pessoas falam por aí, porque afinal de contas, as pessoas públicas como eu, como muitos, são alvo, às vezes, de comentários maldosos. Então, para justificar e satisfazer os nossos telespectadores, ao contrário do que algumas pessoas comentaram, não houve incidente nenhum no salão do automóvel. Muito pelo contrário, transcorreu na perfeita paz e harmonia, graças a Deus. Principalmente pela amizade que eu tenho com todos os empresários que estão no grupo TVK e, principalmente, pelos telespectadores carinhosos que eu tenho, pessoas maravilhosas, que são vocês, telespectadores, que nos fazem o número um de audiência, que nos fazem o primeiro de audiência aqui em Governador Valadares e toda a região. Então, eu agradeço a cada um de vocês que estiveram presentes no salão do automóvel, agradeço a cada um pelo carinho que tem tido comigo pelas ruas, aqui em Governador Valadares ou qualquer lugar que eu esteja, Mantena, Ipatinga, Teoflotone e quero cada vez mais pedir a cada um de vocês que, claro, torçam por nós. Afinal de contas, nós temos o coração limpo, sem maldade. Nós só queremos fazer o bem, só promover o bem e ajudar a quem precisa. Isso é o que nós fazemos, isso é o que eu faço. Eu sou um pai de família, eu sou um homem respeitado, graças a Deus, pelas minhas atitudes diante dos seres humanos que eu conheço. Então, portanto, agradeço a todos que me apoiam incondicionalmente, principalmente a minha família e dizer que, graças a Deus, nós vivemos em paz com Deus e em paz com os seres humanos. Por isso, agradeço a você por estar sempre do meu lado e peço a Deus que abençoe você como tem abençoado na minha vida. E lembre-se, amanhã, segunda-feira, é um outro dia. Um beijo especial para vocês, um ótimo domingo. Eu volto, amanhã, às 19h10, com mais programa TVK. Fique agora com Ana Hickman, Tudo é Possível, e ainda hoje, você assiste com o Paulo Henrique do Amorim, o Domingo Fantástico, um domingo espetacular. Bom domingo para vocês, boa eleição, beijo no coração e até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.